Tome essa bebida em jejum durante 7 dias e você vai ter resultados surpreendentes. Os ingredientes naturais desta bebida vão baixar seu estômago alto, barriga inchada e eliminar os gases e as toxinas, colaborando para uma queda de fome que inevitavelmente vai reduzir a quantidade diária de alimentos que você come. Você está com aqueles quilinhos acima do seu peso ideal? Trouxemos uma receita para te ajudar a eliminar esse peso indesejável. Quer conhecer essa bebida que elimina muito peso em pouco tempo? Então assista ao vídeo de hoje. Essa bebida é conhecida como lipo caseira e ajuda a desaparecer a barriga muito rápido. Se você quer se livrar daquela barriga incômoda com essa receita, você vai poder conquistar isso. O melhor de tudo é que você começa a perder peso baixando a barriga. Preparar essa receita é muito fácil porque os ingredientes desta receita são muito fáceis de encontrar. Se você não estiver em casa, hoje mesmo você pode comprar e garantir os ingredientes para fazer a receita durante uma semana. Depois de conferir a receita, descubra por que esses ingredientes vão te ajudar a perder peso tão rápido. Anote agora os ingredientes. Uma colher de sementes de chia, uma colher de hortelã desidratado, ou você pode usar um punhado de hortelã fresco, uma maçã e 200 ml de água. Veja agora como preparar. Primeiro você vai deixar a chia na água por 10 minutos. Assim ela hidrata e já começa a liberar toda a fibra que precisaremos no momento da preparação. Enquanto isso, lave bem a maçã. Depois vamos usá-la com casca e tudo. Corte a maçã em cubos e tire as sementes. A seguir, coloque todos os ingredientes no liquidificador. E deixe bater até a mistura ficar bem homogênea. Beba pela manhã em jejum, em substituição ao café da manhã. Primeiramente por 7 dias. Então espere uma semana e repita novamente por 7 dias. Seguindo essas dicas, você vai ver os resultados em poucos dias. Deixe aqui nos comentários qual a sua maior dificuldade para emagrecer. Se você gostou da receita, digite gostei nos comentários. Agora que você aprendeu mais essa super receita, e escreva nos comentários o que você achou. Envie a sua sugestão para que possamos produzir novos vídeos para você. Aproveite e compartilhe nas suas redes sociais para que mais pessoas conheçam essa dica. Para receber mais vídeos como este, curta e se inscreva no nosso canal. E ative as notificações clicando no sininho para receber nossas dicas todos os dias.